Sete cidades goianas terão praças de pedágio a partir de outubro. Os valores podem chegar até 13 reais. Atenção, melhorias que é bom nada, né? Só pra cobrar e meter a mão no bolso do passageiro de quem vai pegar a estrada. Leonardo Gonçalves traz a informação pra você. Sete novas praças de pedágio devem começar a funcionar já em outubro, nas BRs 153, 414 e 080. Os valores já foram definidos para os carros de passeio. Na BR 153, em Purangatu, o valor será de 11 reais. Estrela do Norte, 10,60. Campo Norte, 13,10. O mesmo valor nas praças de Hidrolina e Jaraguá. Em Santa Rita do Novo Destino, na BR 080, o pedágio será de 13,10. Mesmo valor da 414 em Corumbá de Goiás. Eu passo uma vez na semana, vou e volto, já é um custo mensal que eu vou ter. Então, a pessoa que está a serviço, que dá uma viagem diária aí, ida e volta, no final do mês o orçamento pesa. É muito pesado esse valor. Numa conta rápida, quem for viajar de carro para o Tocantins pela BR 153, vai ter que desembolsar quase 61 reais. Agora, se for de caminhão, o valor será bem mais salgado, viu? Porque a cobrança será por eixo. A Rosana concordou com a cobrança, desde que o serviço prestado seja de qualidade. O preço é um pouco oneroso, né? Eu achei um pouco salgado. Mas, assim, eu acho que compensa sim, eu acho que vale a pena. Inclusive, a rodovia que vai para Brasília, que é uma rodovia que já está privatizada, é uma rodovia que gera mais segurança para a gente. Nos trechos, em concessão, é possível ver funcionários e máquinas fazendo a manutenção do pavimento. O asfalto na BR-414 de Anápolis em diante está novo e com boa sinalização. A rodovia 153 também está em boas condições. Os pontos de apoio e serviços de resgate e emergência já funcionam. O motorista também precisa ficar atento à sinalização. 80 novos radares de velocidade devem ser instalados ao longo dos 851 quilômetros das BR-153, 414 e 080. Contra esses pedágios, sabe por quê? Então vamos dar um desconto. Quem viajar vai pagar pedágio, tem um desconto no IPVA, tem um desconto em outro imposto. Se nós já pagamos impostos, aí na hora de conseguir a licença do carro e tudo mais, eu sou contra. E outra coisa, essa da BR-153, ele é uma canalista que estão fazendo lá. Colocaram um caminhão, uma ambulância lá, não duplicaram a rodovia, o asfalto é estreito, não tem acostamento, vive cheio de buraco e ainda vamos ter que pagar. Hoje mesmo a gente também não tem que passar por lá. É um absurdo, é uma canalista isso que faz com o contribuinte brasileiro. Privatização deveria começar a cobrar depois que duplicasse, depois que duplicasse. É verdade. Aí as empresas ganham muito dinheiro, depois faz igual a Triunfo com a Cebra e entrega. Pedágio não quer mais não, mas quantos anos a Triunfo com a Cebra ficou aqui, ó, é ganhando dinheiro e faturando as costas do cidadão. E qual foi a melhoria que fez na rodovia? Nenhuma. Agora a BR-153 também agora nas mãos da iniciativa privada. É bom ver o Tayron, vamos montar uma empresa pra gente, pra gente entrar nesse negócio. O governo financia, você vai lá no BNDES, consegue uma baba de dinheiro pra você começar a fazer praça de pedágio, ganha dinheiro do cidadão, porque você fala, eu não tenho interesse mais não, estamos de volta igual a Triunfo com a Cebra fez. Ou seja, é um bom negócio e infelizmente chega de tanto explorar o cidadão aqui nesse país.